Fecha o olho. Fecha o olho. Pronto. Tens agora o olhar da clarividência. Sou feliz, sou assim. Foi Deus quem me deu tudo aquilo que eles não têm sim. Eu me contento em contemplar. A vida me verá lá passar. Azar de quem não nasceu no meu berço. Meu. 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 Cretino é quem se desfeliza o tempo todo e ri de um mundo que não ri.